E no quadro Sabores do Oeste de hoje, uma ótima opção para quem tem intolerância ao glúten ou lactose, está seguindo alguma dieta ou apenas quer se deliciar com um bolo de cacau super prático e saboroso. Pegue o papel e a caneta para anotar o passo a passo dessa delícia. Bom dia pessoal de casa e bom dia Lalinha. Hoje eu estou aqui na casa da Fabiola e hoje ela vai ensinar uma receita muito saborosa para a gente. Bom dia Fabiola. Bom dia, tudo bom? O que você vai ensinar para a gente hoje? Vou fazer um bolo, é um bolo sem glúten, sem leite e sem ovos. E me conta como que surgiu a sua ideia de começar a fazer esse bolo? Foi assim, eu tenho um filho que ele é alérgico ao leite. Desde 5, 6 meses de idade a gente descobriu que ele é alérgico. Então toda a alimentação da minha casa precisou ser mudada. E a gente começou a fazer tudo sem leite e também começou a ter uma alimentação um pouco mais saudável. Comer mais integrais, substituir açúcar refinado, óleo de soja por óleo de coco, essas coisas. E aí eu comecei a vender pães funcionais. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Tem Sabor Alimentos Funcionais. E eu vendo pães integrais funcionais e sem glúten também nessa página. E aí eu descobri essa receita sem ovo, sem glúten e sem leite para fazer para o meu filho e também para pessoas que precisem. É uma ótima opção para quem está seguindo alguma dieta ou é intolerante então, não é mesmo? Verdade, para quem é intolerante ou para quem é alérgico ou para quem quer ter uma vida um pouco mais saudável, com alimentos funcionais. Vamos preparar esse bolo então? Vamos! Para o bolo de cacau você vai precisar de 1 potinho de purê de maçã para bebês 1 terço de xícara de água 1 terço de xícara de óleo de coco 1 colher de sopa de essência de baunilha 1 meia xícara de chocolate em pó 1 e 1 quarto de xícara de açúcar mascavo 1 e 1 terço de xícara de farinha de arroz 1 quarto de colher de chá de sal 1 colher de chá de fermento Em primeiro lugar a gente coloca a papinha de maçã que ela poderia ser substituída por farinha de linhaça em outras receitas farinha de linhaça hidratada 1 colher de sopa de farinha de linhaça para 2 colheres de água Óleo de coco Eu utilizo, eu gosto bastante do óleo de coco porque ele é um óleo funcional mas você pode utilizar o óleo que você quiser Água Baunilha E aí aqui nesse ponto a gente precisa mexer um pouquinho Esse bolo é muito fácil de fazer Você pode bater a mão Mas se quiser fazer na batedeira pode ficar à vontade Aqui é cacau Cacau puro Sem açúcar Sem nenhum traço de leite Açúcar mascavo Mas pode utilizar outro açúcar Tem demerara Tem açúcar de coco Que também é maravilhoso Tem baixo índice glicêmico Mas o açúcar mascavo dá bastante sabor e tem bastante ferro E aqui é a farinha de arroz Eu estou utilizando a branca Mas você de casa pode utilizar a farinha integral Porque ela não vai... o sabor não vai modificar Porque a farinha integral de arroz tem um sabor um pouco mais acentuado Só que como o cacau é bem forte Ele vai sobressair na receita Não vai dar para sentir a farinha integral Aí a gente mexe Nesse ponto tem que mexer bastante Quando a massa já estiver homogênea É só distribuir em uma forma untada E levar ao forno pré-aquecido por 30 minutos Bom, Fabiola, está pronto o nosso bolo de cacau E o cheiro está muito bom E eu achei bem interessante a textura Ele lembra um brownie, né? É verdade O ideal é que a gente não corte ele muito quente Porque ele fica um pouco despedaçado Mas se a pessoa puder esperar um pouquinho para cortar Fica bem parecido com um bolo macio e suculento Vamos experimentar então? Vamos! Você achou? Muito saboroso Nem parece que não tem ovo, o leite Muito gostoso mesmo E Fabiola, muito obrigada pelo convite Eu adorei a receita Obrigada a você Agradeço a oportunidade Quem tiver interesse em comprar os seus produtos Como faz para entrar em contato com você? Assim, você pode entrar pelo Facebook Pela página Tem Sabor Alimentos Funcionais Ou pelo WhatsApp 998101801 Bom, eu espero que o pessoal de casa tenha gostado da receita E eu volto com você, Lalinha É isso aí, Duda Muito legal E como vocês viram, vários ingredientes podem ser substituídos O que facilita ainda mais para que você possa preparar e se deliciar com esse bolo E você aí ligadinho no nosso programa Se tiver alguma dica, entre em contato através da nossa página do Facebook Se perdeu ou quer rever alguma reportagem Acesse nosso canal do YouTube Nós vamos ficando por aqui Mas antes eu quero deixar um beijão para o Pablo Henrique Que está sempre aqui ligadinho com a gente E é claro, para você ir de casa Semana que vem tem muito mais E eu espero vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho